Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Muita preguiça! Bom dia! Olha o cafezinho que a mamãe tá fazendo! Vamos comer agora que hoje é dia de parque! Vou levar essas pessoas maravilhosas pra conhecer o Mickey! Vamos lá? Vamos! Estamos todos prontos já pra ir ao parque! Hoje nós vamos no Magic Kingdom Disney, parque da Disney E, ó... Dá oi, oi, oi! Eu e o El, a gente fechou nosso ingresso com a CVC Fizemos tudo no Brasil, um pacote completo Meu pai vai tirar o foco do assunto Fizemos nossos pacotes da CVC Tudo completo, tudo que a gente fez aqui Tipo, aéreo, hotel, carro E ingressos Eu e o El, fechamos tudo com a CVC Mas como depois a gente resolveu chamar a família O meu primo, ele tem uma empresa aqui De Disney, né? Todo esse atendimento pra Disney que você precisa Vou deixar aqui embaixo também no link de informações Os dados da empresa dele Que quebrou um galhão Aí eu fechei os outros ingressos com o meu... Ô pai! Vai desfocar meu assunto Eu quero mostrar o negócio Aí eu fechei os outros ingressos com ele Inclusive compramos a Magic Band com ele, ó... São as pulseiras que a gente bota no braço, né? Mas serve como ingressos lá dentro da Disney Tanto pra entrar no parque Como pra entrar nos brinquedos Como pra marcar o Fast Pass Que é furador de fila Que eu já falei no vídeo do ano passado Então essa pulseirinha aqui do Mickey, ó... Quando chegar lá no parque eu vou mostrar como é que funciona Mas só... Aí pegamos um pra cada um Essa pulseira a gente compra por fora Fira um acessório Tipo assim Você vai no brinquedo Depois do brinquedo eles tiram uma foto sua Aí de final é só você passar a sua pulseira lá Que já vai tudo pra sua conta do aplicativo da Disney Eu achei o máximo Agora vamos botar a pulseira e vamos partir Dentro das nossas mochilas tem Lanche Estamos levando lanche Fomos no mercado ontem Então estamos levando lanche pra economizar Fizemos sanduichinhos E estamos levando coca pequenininha Mas a gente só pede um copo com gelo Pelo que eu me lembro O parque ele dá água Tem bebedouro Aí eu tô levando uma garrafa pra beber água Uma garrafa vazia Mas eu não tenho certeza Mas isso conforme vai desenrolando o dia Eu vou mostrando pra vocês aqui no blog Cada um tá com a sua bolsinha com o seu passaporte né Porque a sua identificação aqui fora Com o seu dinheiro Carregador portátil Câmera pra chamar pra vocês óculos de salboné E casaco Ano passado quando eu fui do nada Começou a esperecer um frio Vocês não tem noção Aí eu preferi... Lembrei de levar o casaco Olha meu pai fazendo selfie Pai Tá bonita hein Que engraçada Tá toda feliz cara Vamos descer Vamos Fecha o quarto Cadê a chave do quarto e vamos O nosso hotel como eu falei Ele oferece transporte gratuito para o parque Mas nós estávamos tão cansados ontem A gente chegou e dormiu e a gente esqueceu de reservar horário Eu fui lá agora na recepção ver se tem algum ônibus para sair Se tem vaga Se não tiver a gente vai de carro e o estacionamento se não me engano é 30 dólares Mas vamos ver aqui Mas vamos ver aqui Pra eu abortar Tá rindo pai Tô rindo mais outra coisa Gente ele conseguiu Tinha vaga Vai ser agora 11h30 São 11h26 Não Foi uma marcada Partiu Como é que abre esse negócio Só dá uma fachadinha Solta Tem que fazer um burro Tem um parque aqui do lado ali que maneiro Olha isso Vê se dá pra ver Toma o El Toma Olha só Maurícia marca na cintura Dá pro El Olha esse brinquedo louco Olha as pessoas Da última vez que eu vinha eu não tive coragem de ir E olha que eu amo Amo Montanha Rosa Amo a altura Amo tudo Eu não tive coragem de ir E acabou que o El não foi Porque eu não fui Dessa vez estou gravando Eu não posso ir em nada de aventura Só vou em coisas Tá bom pra mim Vamos lá Bom dia Bom dia Chegamos Desembarcamos do ônibus No mesmo lugar que o ônibus deixa O ônibus busca Né pai? E agora a gente vai entrar Primeira vez que eu entro com a Magic Band E a gente não vai precisar passar por lugar nenhum Pra pegar ingresso nenhum Só entrar com ela Então vamos Vindo do ônibus Isso aqui é a primeira fila de segurança pra entrar Ó Tem uma barreira aqui de segurança Com Que tem que tirar bolsa Tem que tirar casaco Igual de aeroporto quase Que é a fila Vamos entrar Vamos lá galera Tem aqui o monorail Opção pra gente chegar até o parque Que é esse trenzinho aqui E ali tem a opção da ferry boat Que é uma barca né Que a gente foi da última vez com ela Só tinha ela da última vez Vamos aqui então? Vamos Vai na frente Vai na frente Pra ninguém ficar pra trás Porque no outro metrô Ficou todo mundo pra trás Ficou uma pra trás É o que a gente tá esperando Monorail pra gente ir ó E o motorista vai montar? E volta Mas não vai parar Vamos lá A gente faz Mãe E o motorista vai carregar E o motorista vai carregar E você tem que tirar Obrigado Nós estamos comprando A Disney-Created 7 Seas Lagunas Entramos, agora é aproveitar Partiu Gente, primeiro dia de novembro Primeiro dia de decoração de Natal Que linda Já foi, acabou A primeira coisa que a gente queria fazer era isso Tirar foto com o Mickey No teatro do Mickey Olha, a fila está de 50 minutos Eu não consegui fazer space, não tinha vaga Mas a gente vai entrar, olha 50 minutos a fila Aí aqui, olha que lindo Aí aqui tem duas filas Pra tirar foto com a Sininho E com o Mickey Eu quero com o Mickey 50 minutos, vamos Dentro do teatro Na fila ainda Olha como é tudo lindo Olha, tem quadrinhas Olha, ele já está aqui Vai lá Toda vez que sai de uma atração Já sai dentro de uma loja Saímos do Mickey Olha essa loja, tem de tudo Não é específico de um personagem Eu bem tenho isso aqui Da primeira vez que eu vi Olha, fantasias, roupas De vários personagens Camisola, olha que graça Muito lindo Vai comprar? Lindo demais Para, Uel Vai, vai Olha, a gente veio alugar o carrinho automático Esse carrinho aí da moça A gente ia alugar aquele carrinho ali Só que acabou A gente botou o nome na lista de espera E pegou isso aqui Porque minha boa está com o joelho doendo Eles alugam para quem não consegue andar Porque o parque é muito grande Cada casinha dessa É uma loja de alguma coisa Ou de brinde De presente Ou de comida Vamos ver essa daqui O que é Essa aqui é de roupinha Uma lojinha Tem de doce Tem de um monte de coisa Que acessórios Na hora certinha Vai começar o desfile, gente Olha Estamos aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Entramos com a bebida que a gente comprou Com a comida que a gente fez A gente fez vários sanduíches E agora os meninos foram lá Comprar, comprar não Pedir um copo de gelo pra gente botar a bebida Sorvetinho, 5 dólares Vai, abre É desse lado mesmo? Caraca, que linda Vai tirar foto antes de comer, né? 5 horas da tarde Nós estamos como? Arrasado Sem pé, sem perna Tudo dói Aí eu consegui um pass-pass pra aquele brinquedo ali de carrinho Mandei meu pai e o El lá pro brinquedo do carrinho Minha boa foi procurar água Vamos ficar descansando aqui um pouco Porque, gente É muito grande isso aqui Parece uma cidade, né? É uma cidade Gigante Toda, toda, toda andando sozinha, cara Achou água? Aí Lá longe, né? Bebedouro Achou o bebedouro? Achei É Olha o brinquedo que eles foram Esse caminho que eles foram Gente, muito legal esse trenzinho Porque ele vai passando por fora do parque Por fora dos brinquedos Mas chegou a entrar dentro de um brinquedo aqui pra gente ver a monta russa passando Eu adorei esse trenzinho Você vai ver os brinquedos funcionando Que mara, não tinha vindo nesse ainda Vi lá Já anoiteceu por aqui E agora a gente vai fazer um lanche esperado a hora dos fogos A decoração já tá de Natal Coisa mais linda Vamos comer uma coisinha aqui e ficar de frente pro castelo pra esperar a queima Que é lindo Olha o tamanho disso Um grandão da mão da minha mãe Olha só, faltam 5 minutos pra começar os fogos A gente tá aqui A gente vai fazer um lanche esperado a noite, como tá bonito Ah, não tô acreditando Tchau 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 Tô demorando embora de todos os fogos Meu Deus Tá feliz, ela Tchau 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 Por que? Feliz aniversário! Ai, muita sede! Feliz aniversário! Obrigada! Arrasou! Tá, agora vou beber minha aguinha, descansar e dormir, que amanhã é dia. Amanhã é dia de enxoval. Beijo, gente!